Até porque isto põe em causa um princípio que não se põe, é que o professor pode estar errado. Pior, o aluno pode saber mais daquilo do que o professor. E são poucas as pessoas, e aqui não estou a falar sequer de professores, falo da humanidade em geral, que encaram facilmente ter alguém que consideram, não é um nível inferior, porque não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é um nível de conhecimento, não está o seu, que sabe mais do que elas. Eu nas minhas empresas, a primeira coisa que eu quero é contratar pessoas que sabem mais do que eu, porque se é para saber menos do que eu, estou lá eu, ignorante, já chega. Portanto, o desafio é encontrar aqueles que dizem, estás enganado. Isso é pá, peraí, mas estou? E me provem que estou enganado. O desafio é as pessoas aceitarem, e não é fácil, porque é uma questão comportamental. Nós estamos programados, até com pais, para ter razão. Bom, eu hoje, eu consegui um trabalho nesse aspecto, e a minha mulher, tão bem feito, que a maioria das vezes perdemos para os nossos filhos. Porque eu começo a mandar bocas, e começo a pôr questões, e levo na cabeça. E então, em termos de argumentação, felizmente, consegui incutir-lhes um espírito, que a maioria das vezes, eu já estou a perder. Fixe, foi para isso que eu me esforcei.